Música Bola na trave, não quero placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Bola pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não há ganho A chuteira desce o pé descalço O tapete da realeza é perdido Leandro para a bola, eu vejo só Está rolando agora uma partida de futebol A fim de promover a integração entre os policiais militares E também o 6º Batalhão de Bobeiros Militares O 15º Batalhão realizou a Semana do Soldado Culminando com esse momento especial Onde uma partida de futebol Um campeonato acabou sendo montado Para, além de integrar os policiais militares Fortalecer os laços entre eles Isso, hoje, sexta-feira O torneio aqui entre as equipes Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar É a apoteose da semana, né? Começamos desde a segunda-feira E a última programação dessa semana é o torneio Esse aqui é o segundo jogo Na primeira fase ainda está previsto mais um jogo E aí começam as eliminatórias E aí vamos ver qual é a equipe que vai se sagrar a campeã Como é que está? A equipe dos oficiais Eu já ia dizer O palpite é que o time da administração dos oficiais Vai se sair vitorioso Também um pouco para a gente A importância desse momento O desestresse policial militar Ele trabalha 24 horas por dia em alerta É uma oportunidade também para se contrair Fazer amizade Estreitar os laços entre as equipes também Exatamente E como bem falou ontem A Major Leila Aproveita aqui o momento também Para parabenizar o Coronel Túlio Nosso comandante de área A Major Leila Comandante do batalhão E principalmente a Tenente Marli Que foi quem organizou tudo A ideia foi da nossa comandante Mas quem esteve à frente da organização Foi a Tenente Marli E vocês puderam ver o quão foi organizada essa semana, né? E esse momento aqui é importantíssimo É um momento aqui de integração De recriação Entre os policiais e os bombeiros Os funcionários civis do quartel também E o trabalho continua As equipes estão nas ruas, né? O patrulhamento continua normalmente E aí houve esse momento aqui De integração para a tropa Que é necessário Já que a gente trabalha todo ano 365 dias, 24 horas por dia Então um momento como esse se faz necessário Sim, sim É como você falou, né? A questão da Semana dos Soldados A gente já teve vários eventos E hoje a gente está terminando os eventos Do Dia dos Soldados Com a questão do futebol Essa integração Não só entre os militares da caserna Mas também com o corpo de bombeiros São sete times que estão disputando, né? E hoje é o dia Da gente nos alegrarmos Daqui a pouco comer uma feijoada E aquelas resenhas mesmo de polícia Contar aquelas resenhas de polícia O jogo aqui Foi um jogo muito pegado Entre o COSAR e a Força Tática No sorteio a gente Teve, vamos dizer assim Não o azar Mas tivemos essa sorte De jogar com um grande time A gente implementou um bom jogo Mas acabou o time do COSAR Nos pênaltis ganhando da gente Mas como a gente já falou no começo É um momento de alegria A gente A disputa aqui entre COSAR E a Força Tática acabou Agora que é o momento de diversão A gente vai continuar a diversão Se confraternizando com os demais policiais Isso, a gente fez um planejamento De cinco dias para a Semana do Soldado E hoje nós vamos encerrar aqui Com esse campeonato e a feijoada Para melhorar o clima organizacional Mostrar que a segurança pública É só uma Junta bombeiros Junta polícia militar E no momento para agora Nós somos um A gente pode perceber que acima de tudo É uma oportunidade de estreitar os laços A integração entre os policiais militares Mas acima de tudo Essa Semana do Soldado Veio para mostrar A importância do 15º Batalhão A importância da segurança pública Para a comunidade Exatamente Melhora o corporativismo Nós estamos lápidando os nossos policiais Não só através de instrução Mas também de boas convivências Então é isso aí que a gente quer mostrar para a sociedade E nós estamos juntos aí Para qualquer tipo de situação Não só para o crime Mas também para a alegria Para esse tipo de convivência aqui A gente conhece a senhora Sabe que a senhora é do esporte Conta um pouco para a gente Torcida vai para quem agora? A minha? Então Eu torço para todos Mas aí meu coração está indo para os oficiais É claro É mais uma vez nós viemos aqui Prestigiar a nossa co-irmã A polícia militar No aniversário do quartel E dia do soldado E tive a oportunidade de ir A bola sobrou Eu fiz dois gols aí O que a gente pode perceber É essa a importância da integração Segurança pública Corpo de Bombeiros Militares Para trazer esse momento especial E mostrar para a comunidade Que também os policiais E o Corpo de Bombeiros Têm esse serviço Para apontar para a comunidade É a polícia e o bombeiro Ela não tem só Tem essa parte também Da diversão Da descontração E hoje o dia é belíssimo Aí viemos Abrilhantar o nosso dia do soldado E aí dá para ganhar esse campeonato? Esse campeonato nós viemos para ganhar Vai ser difícil tomar do sexto BBM Vamos para a final agora aí Vamos tentar o título É o momento de confraternização aí Do décimo quinto Os jogos que antecedem o dia do soldado É importante para nós confraternizar Tem os irmãos bombeiros aí Que estão fazendo parte aí Da nossa confraternização E lamentar que a Força Tática Já saiu do campeonato Para o COSAR E sabendo aí que a carga ficou Para o senhor ter perdido o peso A carga final foi minha Porque eu que entreguei a paçoca Foi eu Exatamente Aí o objetivo do nosso torneio interno É promover a integração Entre os grupamentos aí Que compõem a nossa polícia Juntamente com o Corpo de Bombeiros Com o objetivo maior aí De estreitar cada vez mais Os laços aí de amizade E brincar um pouco, né? Sair da nossa rotina Que é estressante Para a gente poder Estar aqui um pouco mais distraído E consequentemente Prestar um serviço melhor aí Na sociedade Camuflado Deu hoje já o início Do serviço De como é que vai ser o campeonato Exatamente O COSAR aí é exemplo do ano passado A gente já Está aqui hoje disputando O bicampeonato A gente já mostrou para que veio Já eliminamos aí Um dos fortes candidatos Que era a força tática E agora vamos aguardar aí O próximo confronto aí Que não vai ser fácil Mas a gente está preparado E vai levar o campeonato de novo Exatamente Estamos aqui encerrando Essa semana de comemorações Em alusão ao dia do soldado E nada melhor do que Uma partida de futebol Em que nós estamos envolvendo Todos os grupamentos Da polícia militar Aqui do 15º batalhão Esquadrão Águia Força tática Policiamento dos destacamentos A rádio patrulha O time dos oficiais E hoje eu estou representando Estou compondo o time Do esquadrão Águia Já que eu sou comandante Do grupamento especializado Recebi o convite dos meninos E esperamos concluir Essa semana Com esse campeonato Com a feijoada Que será servido Logo mais E que nós possamos Integrar mais Os nossos policiais Aqui do 15º batalhão Exercendo esse espírito De fraternidade E urbanidade Levando esse título De 0-1 do Águia A equipe do esquadrão Dá para ganhar esse título? Com certeza 0-1 Serei uma arma secreta Vocês poderão acompanhar O nosso jogo Mas brincadeiras à parte Viemos aqui brincar Viemos aqui nos confraternizar Viemos aqui nos integrar Mais aos nossos policiais Desde os policiais Que estão próximos da gente Como eu sou o comandante Das forças especializadas Até os policiais Que estão um pouco mais distantes Que são os policiais Que estão nos destacamentos Importante a iniciativa Como a nossa família É a satisfatibilização Com os nossos policiais Com o público Com o sistema de segurança Então a gente chega aqui Para cada presença E vendo cada vez mais Que o 10% aqui Estar cada vez mais comigo Em nível Só da segurança Mas do bem-estar De todos os seus policiais Agora também Um lado mais irreverente O que que faltou Para trocar A varda pela chuteira E a camisa também Para poder participar Nós estamos entregando Departamento médio Nós estamos com problema No joelho aqui O médico achou melhor E a gente não entrasse em campo Melhor ficar de serviço O coronel com o nome de artilheiro Túlio Ia ser covardia Ia fazer muito gol Até para não ter problema Depois dizer que puxado Para o lado do coronel A isenção do árbitro